Ok, vamos lá. Vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Saia agora! Saia agora! Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita Mantenha-se 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 à direita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto